Fala meus nobres, quero apresentar a vocês a YouCine. YouCine é uma plataforma de filmes, séries, animes e até vários tipos de desenhos, tanto dublado quanto legendado. A qualidade é ótima, tem Full HD, 4K e é sem anúncios. YouCine é compatível tanto com celulares Android quanto PC e até a televisão, possível até instalar uma TV Box. É bem de boa, só clicar no link na descrição no comentário fixado e vai estar lá tudo disponível, seus filmes, séries, desenhos... Tenho certeza que você que acompanha o canal vai adorar, tem todos os filmes favoritos do Luan, que aliás já assistiu em live e bem outros. Até o amigo meu do Discord tá com YouCine na TV, então tá valendo a pena. YouCine, link na descrição. Foda-se. Fuda-se. Foda-se. 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 Ele não deu tiro nos caras mas prefiro da bazookada. Ele olhou? Foda-se. Th а-i, hul. Foda-se. Olha, olha essa parte, olha, ó. Foda. Floda-se. Dua bunda. E mano, caralho, apaga essa luz, apaga essa luz, essa menina flashbang, essa sua careca, essa sua careca aí de cabeça de Lego, cabeça de Playmobil, no Maniciduco, rapaz. Muito pelo contrário, eu morri porque eu estava cuidando da minha própria vida, mano. Foi mal. Obrigado. Foi pensar que ele abandonou o Drax pra fazer esse papel podre, né? Ai, poxa, Bob Uff, suporte técnico. Vocês viram, Chate, na tia da informática? Este homem, azar, escapou com um. O único que você não matou. Muito feio, moleque. E o que meu rosto diz? Eu dou a bunda. Aí, pega. Olha o Projeto Crits na casa. Eu dou a bunda. Show do Milhão mandou cinco reais. Vamos para a pergunta do Milhão. Que hora a energia irá supostamente cair? A, no fim do filme? B, no meio do Reddit? C, sobe umas maldade preta? Calma aí. Ó, o seu rosto tá todo sujo de geleia. É que eu não tenho... A voz da criança é grossona, mano. É a minha mãe, ela tem medo de bullying na internet. Quem faz bullying com você? Todo esmentado. David não queria que o irmão ficasse com os planos nucleares e escondeu eles. Enfurecido, Victor matou ele. Mais tarde, ele quase foi cap... Se Marques achar esses planos e vendê-los pelo azar... Bom, nossa missão é eliminar... E não existe você ir. Tá bom, mano, em vez de... Se não é uma missão, então pra que é isso? Dê aí. Agora, imagina se é um homem tirando foto com uma mulher sem o consentimento dela pra deixar eu entender que tem um relacionamento com a mulher que não quer ter um relacionamento que não quer ter um relacionamento. Meu amigo... Eu fico com a cama. Eu fico com a cama. Eu fico com a cama já. Eu pego sofá. Isso aí é sangue. Ah, isso não é sangue. Moleque, igual meu colchão. Meu colchão... Ele é manchado. Ele é manchado assim... Aqui, ele pede essa parte aqui, você sabe por que é minha. Aqui, como... Bate deitado, pá. Você faz só assim o colchão. Eu vou dormir. Foda-se. Sou viado. Nove anos de idade. Começou na quarta série na Oak to Each Other. Ah, eu posso cuidar dela. Agora, imagina essa frase na boca dele, filho. Hum... Eu tinha falado a última vez. Isso é incrível. Você sempre leva bacon com você? É. Acabou, filho. Ela tinha nunca me... Muito bem, câmeras prontas, JJ. Todas já foram verificadas. Toda não quer espalhar o sangue pela... Pela casa também. Um grandão no stealth. Eu não suporto isso. Ah, nesse relacionamento você é tipo um mentor pra mim. A gente não tem relacionamento. Então tá. Mas estamos realizando uma coisa bem legal. Eu sinto isso. Safada. Você vai me passar suas experiências com a gente. Chate, sem mentir. Seis dias. E eu vou te ver pra... Acho que foi aí que caiu, chat. Ai. Ai... Não, foi aí não. Agora eu lembrei... A piada que eu tinha feito. Enquanto ela vomitava... Ô, calma aí, calma aí, calma aí. Aí ela veio eu fazendo isso e ela vomitar mais e ia ter mais comida pra eu comer. Ai... Fecha a porta. Ia ficar um fluxo infinito até ela ficar... É... Desidratada. Ela ia ter como vomitar sangue e eu beber o sangue dela. Por favor. Obrigada. Fazer alguma coisa. Quer ir ao cinema? Claro. Sair com a minha mãe é melhor do que arranjar amigos da minha idade. Eu odeio esse lugar. Caralho. Se a minha filha ia tomar um bando 1. Tá, puder, mano? Eu também. Ah, só porque somos gays acha que batidamos? A gente usa por... Vocês tinham pijama quando você era manojo? Pijama é coisa de americano, mano. Eu, quando era menorzinho, andava de cueca sem camisa e descalço. A comida está na... Tá chamando quem de pirralha? Oh, como entrou aqui? Calma, ela tá filmando. Pode estar fazendo uma live. Vocês dois são da CIA? Não. Por que acha que somos da CIA? Estão espiando a gente por causa do meu tio. Me entrega esse telefone antes que você se encrenque. Ainda mais. Calma aí. Mas você não vai ficar encrenque. Bastou um clique e eu posso enviar esse vídeo pra todo mundo. Mano, dá um soco na cabeça dessa galera. Pode, não é difícil. Quais são as opções? Matá-la. Olha essa boca, cara. Gente, ainda tô filmando. Tá com medo? Franguinho. Olha lá, caralho. Oh, cocó, 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 cocó. Essa ofensa só funciona nos Estados Unidos, né? Imagina o cara aqui no Rio de Janeiro. Apopopó, apopopó, caralho. Olha isso, é viado, mano? Tá bom, tá bom, eu já vou... Caralho. Vem brincar. A gente já tá indo. Tchau. Pô, essa menina também é um filho da puta, né? Quer fazer amizade com as guricas e faz bullying com ela? Tem que se fuder essa vagabunda. Essa putinha do caralho. Porra, em vez de fazer amizade com... Com o pessoal, porra, tranquilão. Os meninos tranquilos. Vai embora. Não aceitamos esse tipo de covardia. Eles começaram. Masculante. Quer explicar isso pra minha mãe? O cara podia pegar esse celular a qualquer momento, né? Um grandão mamando. E aí? Não, não, não. Pera aí. Ai, meu Deus. O que você tá fazendo com a minha filha? Me dá o telefone. Cadê meu telefone? Ah, me desculpa. Ela é minha filha. Eu... Eu não tinha como... Não, tá tudo bem. Eu tô bem. Eu vou pra mim. Agora, se o cara dá um socão na cara dela, aí não. Aí não pode. Mas agora tá tudo sob controle. Ai, meu Deus. Você matou ela. Cala a boca. E aí, amigão? Caralho. Continua bem? Do nada. Ele quer saber o dia que você trabalha. Ele é muito encherido. Faz todo tipo... Ele é igual as gazelas, né? Deixa eu ajudar. Ah, não. Já tá tudo sob controle, mas obrigado. É um encanamento desses prédios antigos. Eu só tenho que deixar aqui embaixo. Pô, ele tá falando que uma mulher não consegue arrumar um encanamento? Eu hein. Eu hein. Alguma coisa assusta. Não, eu tô falando que é o... Tem que avisar, né? Quando for gozar, mano. Estava certa sobre o vazamento. Viu? Eu só não entendo o que aconteceu. Ai, meu Deus. Ih, a outra vai ficar com ciúme. Ele help me. Acabou o azeite. Pera aí. Colocou uma câmera no banheiro? Tem que ser perfeita. Tem que ser perfeita pra colocar uma câmera aqui. Uma perfeita? Você aceitou? Eu não tinha escolha, garoto. Pera aí. Então ela tava vendo a mulher e a guria? Pelada? Que... Olha. Tudou a bunda pra vocês. É se filha de uma boa mãe não ia vir aqui? Ou só enrola? Ah, só enrola, né, cara? Esse maluco tá de sacanagem, hein? Ô, Luan Gameplays. Vá pro inferno. Ele ia vir e enrolou, hein, gente? Maluco trouxa, mano. Tá prometendo os bagulho e não aparece. Coitado dele. Quero que ele vá pro inferno. Esse maldito. Para que ele exploda pra lá. É isso. Calma aí, cara. Caralho. 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 Estranho. Não é nada boa. Muito ocupado. Não é não. Tá desempregado. Fica à toa o dia inteiro vendo televisões. Eu? Boa noite, GG. Ah, ela é boa. E boa noite pra sua amiga lésbica também. O quê? Era uma vez uma menininha de 9 anos que achava que tinha o rei na barriga. Até que um dia ela desapareceu e ninguém encontrou o corpo dela. Caralho. Gosta de histórias? Eu sei. Era uma vez um agente da CIA que botava câmeras no banheiro de uma menininha enquanto seduzia a mãe dela pra comer frango e tomar vino. Ninguém ensina isso lá em Langley. Rapaz. Meu Deus do céu. Entendeu? Porque o Renan play o filme. Só tenta sobreviver. O pessoal só gosta da escola quando sai da escola. Renan. Renan. Eu trouxe meu amigo especial, JJ. Ninguém acha estranho, não. A mina tem um amigo desse tamanho aqui. Caralho. Você já levou um tiro? Já. Podemos ver a cicatriz? É. Olha... Você já matou alguém? Matou quantos? Olha... Que isso, né? E o velhão. E o velhão aqui, gente. Olha que safada. Olha... Ih! Tenha um bom dia. É. Até logo. Espero que seja um papel higiênico usado dela pra eu cheirar. Cheio de merda. Faz desse papel. Ih! O quê? Me permitiu, hein? Pô, o maluco tá em stealth com uma câmera desse tamanho? Olha lá. Caralho. Quando você é grande e forte, outra parada. Eu sou grande e nem uma mulher olha pra mim. E aí? É difícil ficar desempregado. É mais difícil pras pessoas que a gente deixa em casa. Eu gosto de ser desempregado. Uma outra missão, eu fui baleado. E quando voltei, a minha noiva me deixou. Caralho. Ela não suportou. Ela não suportou que tu tenha tomado um tiro? Quando eu crescer? Rapaziada, ó. Dica número um do ônibus preto sobrevivência. Jamais diga suas fraquezas. A pessoa, assim, começou a conversar, tá? Tem gente que, ah, o que aconteceu isso? Aconteceu aqui, lá. E aí? Tu vai contando, vai contando. Na primeira oportunidade, ó. Te fode. Vai! Aí. Alô, o que que eu... Tô tranquilão, irmão. Nada, graças a Deus. Boa sorte. Emagreceu, Alô, emagreci. Você quer que eu tente entrar no apartamento de um estranho? Sabia que isso é perigoso? Só preciso de cinco minutos. Caralho. Eu sou agente da KGB fingindo ser aluna do quarto ano. Meu irmão tem três pernas e vem de crack e a minha mãe é uma prostituta. Caralho. Chegou tomando leite. Ai, caralho. Ai, caralho. Só preciso de... Para. Blueberry. 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 Oh, meu Deus. Só lembrando que esse peixe é a única lembrança que ele tem do esquadrão dele que morreu. E ela jogou no chão. É sério, eu não sou preconceituosa, DJ, mas ela tem nove anos. Ela dorme com a luz acesa à noite. Como assim? Ela não é preconceituosa, mas elas têm nove anos. Essa frase ficou um pouco estranha. Como assim? Ela não tem preconceito com o quê? Essa. Você tá querendo brincar de massinha? Eu não brinco mais com massinha. Tem certeza? Eu posso brincar com você. Oi? Não fica debochando assim de mim. Eu tô falando. Nós somos parceiros. Eu já te falei. Você não é a minha parceira. Ei. Fez o jantar? Você quer brincar de fazer comidinha? Ele tá f***. Fez o jantar, f***. Se quiser, a gente se enganou. Na internet dizem que você deve ser mágico. Só que sensível e vulnerável emocionalmente. Sofie, o que... Olha, Sofie, o que você fez aqui... Bom... ...com a cor, é incrível. Dá pra ver que isso aqui é um pássaro. Que coisa horrível é essa? Parece até um cachorro quente fazendo cocô num gato Isso é horrível, não é não? Um horror O pai dela faleceu há um ano Pô, já quer empurrar outro cara pra comer mãe dela, caralho Você quer saber um segredo? Dou a bunda Eu amo mandou cinco reais Por favor, administrações Aceitem mesmo Eu não sei o que eu tô fazendo Só tô vivendo Papo de maluca Papo de... Ó, ó Ó Deve ter doente M-Sol Não sabe o que tá fazendo com quase 40 anos Ó Ó, Falcão come pombos? Tive uma ideia Na quinta noite eu não vou trabalhar e queria saber se você quer jantar comigo Eu não tenho comida em casa? Eu hein? Tá maluca? Ó Vai ser legal Até mais Tchau Tenha uma boa noite Safada Oferecida Qual o passatempo favorito do Luangame Play Dar flores para mulheres Doar dinheiro aos pobres Ou ver que quando um mendigo morre Saem umas maldade Sinceramente eu não sei Se o cara não sabe Mas não pode estragar tudo A gente chegou tão longe Eu não vou deixar você estragar tudo Leva ela para o cinema O cinema é Calma aí Não, não, não Pera aí Que porra Essa dança aqui com a garota do teu lado Fica uma merda, mano Calma aí Moleque do nada Olha aqui, cara Olha esse take Pelo amor de Deus Calma aí Gafiera Sabe dançar? A gente chegou tão longe Tá Caralho Que mina estranha, mano Caralho Pera aí, maravilha Mãe solteira Todd quer saber as suas intenções Vamos sair para jantar Todd foi criado por uma mãe solteira Liga É tão bom sair com um adulto Depois de tanto Sophie, se você quiser passar Como assim? Sair com um adulto O quê? É tão bom sair com um adulto Depois de tanto Sophie, se você quiser Vamos dançar Não, não, não Sim, sim, sim Caralho Mirador Dá para dar errado, mané Caralho Olha quem é Ai Viga, filho Mandou carregado, tá Parece o casamento Do final de Shrek Já que parece Caralho, mano Deu carregado, filho Eu me diverti muito hoje Vai chamar para entrar Eu também Vai chamar para entrar Tem que ir Tomar um cafezinho Tomar um cafezinho Boa noite E lá Ficou na merda? Caralho, mulher Aí é pico Ele fala Pô, não tem como dar um copo d'água aí não Na moral Fortalecer aí O meu pai era um bandido? É Fala, fala logo que era Oi, posso te pedir um favor? É que eu vou trabalhar até tarde Pode cuidar da Sophie Eu sei que ela Que ela está bem Mas Obrigada Salvou a minha vida Pode ajudar no dever de casa dela? Tá Beleza Ai, quer mais nada não? Porra Gado Saiu Pagou a conta Não beijou Não comeu Não fez nada Já vai ter que cuidar da filha dela Ensinar a filha dela Fazer a comida Porra Tá cara Você entrou em nossas vidas Como uma brisa de ar puro Mãe, onde eu coloco isso? Pô, vai foder o cara Porque o cara Tá mentindo pra Mina Aí Mina vai descobrir Menor vai ficar de xereta Literalmente Se foder Eu não comeu ninguém Eu gosto de você Muito Muito Caralho Você despertou uma parte minha Que estava adormecida Há muito tempo E tá falando do pau, tá? Que legal Você fez o mesmo comigo E ela também tá falando do pau Ah, mas ele fez o certo Calma, ele tinha que falar Quer dizer, eu não falaria Mas ele fez o certo Como foi capaz? A dubladora morreu já A porta agora Tá louca Sai Não vou acabar isso não Ai meu nobre Olha aí, ó Várias piru Ah, agora eu vou botar a mão É, é só esmocar e pabê, pô E plantar, não é não? Esmocar, pabê Comprar a fã Caralho Caralho Peraí, também é mentira Que vocês dois são gays? Ah não Somos gays Nos apaixonamos durante essa missão Pega-se Não é nada pessoal Querida, ainda sou Claro De graça Ah, imbecil Você não me conhece Porra de aeroporto Constrói uma pista Na beira de um abismo É, é É Ele não vai passar por mim Ele vai fazer com uma faca Caralho O que é o vilão, tipo Ah, beleza Ele jogou arma Eu vou jogar também Vamos na mão Não, não DJ Ela puxou a minha família Ela puxou a minha família Faça uma boa viagem Mané Nada mal, garota Olha o segredo do mundo Do pendrive de 32 anos Foda-se O molequinho que voar um pedaço do bagulho Entrar na cabeça dela E ela ficar em estado vegetativo Durante uns 4 anos É isso aí Mulheres merecem tudo Misoginia está com nada Mulheres, ó Vocês são meus amores Ai, toma É isso É um set É um filme, tipo Não fede nem cheira Mas É bom Foi legal assistir Moderação Para de aceitar Essa porra aqui, cara Que namoral Porra A minha dublagem não está aqui Obrigado Caralho Caralho Vamos aí Mas é sério, galera Marela que essas paradas aí Porque, porra Vocês sabem como é que está hoje em dia Vocês filmam Porra, eu acho engraçado, mano Mas, porra, está maluco, mano Os filhados da puta Eles são chatos pra caralho, mano Deixa na nossa bolha, mano Isso aí, fodeu Esse cara é muito chato, velho E aquela mina Que torcedora do Grêmio Faço uma piada racista Pessoa branca Pode não, mãe Meu amigo mais preto Que a madrugada Chamou aquele jogador de macaco Caralho, mano Eu achei maravilhoso Calma aí Olha o contexto Olha o contexto Os malucos Os malucos Cortam na maldade Cara, mas isso Óbvio que isso aqui está fora do contexto Mas o que o Renan falou é verdade, mano Cara, grupo de amigo Qualquer coisa, mano Qualquer coisa Os que mais zoam Piada de preto É preto É churrasco É futebol Mano, qualquer coisa Qualquer coisa, mano O Twitter parece um Um outro mundo, moleque Um outro mundo Lá todo mundo se ofende Aquele próprio vídeo Daquela mina lá falando Não, você não pode usar roupa mexicana Porque você está sendo racista Porque você está sendo isso Xenofóbico Aí o cara vai lá na comunidade mexicana Os caras, pô, brabo Baneiro, hein O bigode está maneiro, hein É nois Pô, caralho, velho Como é que pode? Twitter Pois é, mano Aí a mina Que cancela Esse cara É a mesma mina Que se amanhã pegar um ônibus Viu uma pessoa negra Dentro do ônibus Esconde a bolsa Fica nervosa Viu uma pessoa negra Do lado do Andando na direção dela Aperta o passo Aí é foda, né Essas vagabundas Tomar no cu Bora, mano Porra, inclusive Mano, tenho medo Isso aqui, ó Esse tem que sair Dá medo Galera Quem fica falando Pra botar Cara de rato Pra botar o filtro de rato Só tirei o filtro Porque, porra Aí Tá ligado Aquela Aredada minha Ah, para Aí tá assim Lil Vinicim Aí tá a minha cara Com a cara de rato Aí tu viu no TikTok Tá assim Luangame Play Aí é pra minha mulher, né Aí tá o acorte Lil Vinicim Ó o maluco Esse cara O longame Play Porra, moleque Ai, porra Lil Vinicim Leva na zoeira, cara É foda que Porra, o Lil Vinicim Brinca com todo mundo, mano Mas se O Diego brincar com ele Ele fica puto, cara Leva na brincadeira, mano Podia estar eu e ele Com o filtro de rato Zoando Porra, moleque Tipo assim Comigo Eu já conversei com ele Comigo ele não tem nada Tá ligado Só que ele fica puto Com os outros Ir lá Falar essa porra De longame Play, mano Tem que levar Uma brincadeira, mano Mostra o que eu acho, velho Eu gosto dele Ele Vinicim É um cara Ele é muito talentoso, mano Ele é muito talentoso, mano Se tu me ver na rua Todo mundo que me vê na rua Fala assim Luang, você é tranquilão Eu achei que você ia começar A gritar Eu achei que Não, cara Eu sou tranquilo, mano Sou opção normal, velho A galera tá aqui no lobby Quer entrar? Ah, pode ir preto Eu vou dar uma saída Porra, já reclamaram Reclamaram Desse vídeo aqui meu, tá? Sendo rapidão Que eu tenho que ir na psicóloga Voltando Cara, é maluco Eu achei um Esse vídeo lá no Facebook O pessoal falando Nossa Cara, zoando maluco De maluco Psicóloga Que caralho Eu sou muito chato Psicóloga Se alguém souber Se alguém souber esse filme Que a gente tá vendo Depois joga lá no canal de clipe Pra ver a data Do clipe Já era Você não acha justo Eu queria saber Tá bom, eu vou entrar Por favor, Trevor Eu tô em perigo Não, poste Já sabe, né? Você matou os Busters? Não Não Imagina o maluco Morre amanhã, velho Não fui eu Morre amanhã Calma aí Medo Família Eu não sou fofoqueiro Mas Luan me mandou Uma foto Com a mulher Pra mim E a mulher Pegou meu contato E mandou outra foto Eles dois juntos Pra mim Eu sei o nome Da pessoa Eu sei o número Eu sei o BDD É do Rio de Janeiro E Não é feia Cara, isso aqui Não tinha visto não Cara, que o Ronaldinho É muito fofoqueiro, cara Porque ele falou Essa porra Na live, velho Mandou a foto Com a mulher Pra mim E a mulher Pegou meu contato E mandou Isso aí é mentira Outra foto Eles dois juntos Pra mim Eu sei o nome Da Carioca E segunda-feira De manhã Caralho Fudeu Tá safe Isso aqui Comendo Papo Policial Batendo em criança Quatro segundos De vídeo Tô com medo Chat Ô rapaziada Na moral Pelo amor de Deus Esquece a Lave Tinga Porra Tô com medo Carioca Segunda-feira De manhã Pau Comendo Papo Policial Batendo em criança E os caralho Aí como Eu e Negritude Negritude É o É o bichinho Daí Cara Caralho Tem que jogar joguinho Tranquilão Nós é da favela Não vai mexer com nós Pá Daí eu olhei pra cima E falei Caralho Fudeu Policial Vem Já mandei Gokunonjutsu Viajei no tempo Sem querer Mané Vi que o cara Tava querendo Destruir o mundo Eu falei Ah menor Aí vem MC Sapão Menor Fudeu Me deu Um patinete E a porra De um Que porra É essa Ainda não sei Irmão Só sei que eu cheguei Rebentando todo mundo Mandando Antônio Hawking Caralho Os cara Vem com caco De vidro Mané E a porrada Estancando Menor E negritude Não ajuda Esse preto Aí eu matei O cara Foda-se É Estar Na fase De luz Deve ser bandido Qual é a sua comida preferida Uma salsicha Dois ovos Uma calabresa Meu Deus Sou criança Que Qual é a sua comida preferida Uma salsicha Dois ovos Uma calabresa Meu Deus Sou criança Não entendi Tipo É ovo salsicha Que tem formato de pinto É isso? É essa piada De pinto? Caralho Velho Meu Deus Do céu É esse É esses moleque Que mandam donantes pra mim Fala aí Menor É isso aí De madrugada Ao invés de estar comendo Chocolate Está comendo maçã Mantendo a dieta firma É isso aí Pêssego É pêssego? Caraca Estou ruim de fruta É mesmo É porque Já está quase no caroço Não dá pra saber Ah, também tem isso É verdade Quando você bota A pica na boca Fica Ih, qual foi? É só dá pra rever a rebola Não dá pra saber Que é um piro Que isso Caraca Esse meu irmão Meu irmão é doido Caralho Caralho, é bizarro Eu não como pêssego Há três anos Caralho, é bizarro Da dieta Nunca comi mais pêssego É, como ele sabe A coisa exata Que ele não come pêssego Eu não tenho ideia Como é que eu gosto Mano, shapeado Ele parece que Sabe o Jujutsu O cara abre Expansão de domínio Parece que ele Tá dentro da expansão De domínio Conversando com ti Mano Eu já conversei com ele Pessoalmente Ele é assim Pessoalmente É o que? É muito doce Amargo É o que? Ah, mostra pra mim Como é que é o pêssego Faz tempo que eu não vejo Um Nossa Eu tava viajando pra cá Eu confundi a ameixa Com Com o Killie Ah, ó Ah, eu confundi com a ameixa Parecido A ameixa aqui A ameixa é roxo Não sei, né A ameixa é mais Não tem Não tem A ameixa 15 cavalos diferentes Gozando na boca do Carlinhos 15 cavalos diferentes Gozando dentro da boca do Carlinhos Que isso, carai Que porra 15 cavalos diferentes Gozando na boca do Carlinhos 15 cavalos diferentes Lembra da época Que o jogador ficava Puto Isso é piada Pá, pô Teve uma época Acho que no Twitter Aquele Nossa Ele ficava Ficava boladão, mano Ficava boladão A regra da piada é Se tu ficar puto Já era Sério que ninguém Ninguém que idiota Tipo, a mina tava sorrindo E depois ela ficou triste Mas cara Que merda, mano É tão merda Que tu fica confuso Tentando entender Acho que é assim que nasceu o shitpost, mano O pessoal tentava buscar Tá ligado? É isso, mano Caralho, mania Meu Deus A minha casa está linda Mas Eu Eu estou horrível Deixa eu ver a definição da foto Mano, esse jogo é um esculacho, tá? Será que melhorou? Caralho Não melhorou em nada, mano Eu gastei 300 reais Nessa merda, mano Porra, Lu Eu falei pra tu não comprar Eu falei, mano Não compra Porra, menor O mod tá melhor, menor GTA mod Porra, menor Vai gastar 300 de quilo É um otário Ai Ai, eu devia ter ouvido meus amigos Não ter comprado esse jogo Meu Deus do céu O que eu fiz com o dinheiro Da pensão da minha filha, menor Eu comprei o GTA Caralho Porra, menor Eu poderia estar passeando com ela Ah, menor Calma aí, menor Pera aí, menor Qual é só eu, mané Eu estou remasterizado Eu estou remasterizado Sabe o que isso aqui viralizou Do remasterizado Ele já viu em vários vídeos, tá? Olha ali Caô É tu, meu nobre Que isso, meu parceiro? E aí, cara Ele está bonito, menor Porra, menor Aí Na moral Porra, qual foi? Porra, sabe o que isso me lembrou, chat? Papo 10 Quando eu entrei na Nimo A minha divulgação foi por uma dublagem, mano Os caras, não Tu faz dublagem aí Faz uma dublagem e você entrando pra Nimo Porra, que bagulho foda, mano Caralho Bateu mó nostalgia agora, mano Caralho Porra, moleque Eu vi um vídeo outro dia, mano No último live da Nimo Eu chorei, mano Mano, a Nimo era muito foda, mano A Nimo era tipo Caralho, moleque A Nimo Porra Caralho Caralho, moleque Pra ter uma noção Eu no YouTube Ganho muito mais Que eu ganhava na Nimo Mas a Nimo era muito foda, velho A Nimo era Porra Caralho, filho Era evento com as pobres A gente ir lá no top 1 Porra, era muito foda, mano Caralho A gente assistiu o Gigantes de Aço Como o último filme Porra, então foi perfeito, mano Caralho Vário o bote Pode crer, né Mas porra, daquele pito O Sheepado tá dormindo a 3 horas na live Caralho Caralho, morreu Ué Ah, é 2 horas e 35 minutos Ele tá dormindo Acendeu aqui Ué, o Renan, desligou na minha cara Aqui Pobre José Carlos Leite mandou 2 reais Oi, Renan, tudo bem? Beleza, toma aí Agora quanto pro... Tô aqui Dando um rolê Olha que caralho Que eu encontrei aqui, cara Snoop Ai Snoop Dogg Bratilheiro Que isso? Olha ele aí, cara É o Snoop, filho Caralho A docinha, a docinha Eita Galera, tem um Snoop Dogg no Fortnite, alguém sabe? Agora que eu parei pra ver ele dançando Mas eu falei, será que tem no Fortnite? Que isso Não tem no Fortnite? Que isso Eita Caralho Snoop Dogg é de Caxias, filho Tá maluco Porra, imagina Pac Do Fortnite Snoop Dogg Tio Pac Já tem o Eminem Ja Rule Niu também Brabo Brabo Oi, pra vocês apresentarem uma série O nome é Nega Simpass Oi? Nega em Prince Que isso 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 Cala a boca Negro Aqui Esse Esse Grupo Mano, como é que esse filme Pedeu pra aquela porra Daquela garça Do caralho Do caralho Morra Morra Miserável Morra 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 Se não acabar com ele Agora vai estar Tudo perdido Galera Galera Que coisa Que coisa horrível Galera Isso que não tem graça Não Mano Toma aí Que isso Cara Eu Eu tenho ódio Eu tenho ódio Eu tenho ódio Eu tenho ódio Mulato preto Do cor roxo Me remover né Filha da puta Não tem Imumentação né Filha da puta Gói Pagão Gói de merda Pagão Pelo amor de Deus Mano Não faz isso comigo Não Mano Eu tenho família Corre Mano Eu tenho família O que Mulher Vem cá Mendo Vem cá Vem cá Morra Mendo Entendeu É daí Entendeu O que Que acontece Quando o Mindigo Morre Aí Ó Entendeu Muito obrigado Quem foi que postou Juan Brabo Obrigado Vou até salvar Aqui Se alguém falar Alguma coisa Não é daqui É desse meme É aqui Isso aí Que acontece Quando o Mindigo Morre Aí Já Moleque Na moral Cadê Juan Brabo Vou te dar mod Vou te dar mod Aí Pronto Aí Finalmente Acharam O clipe Completo Tá vendo Olha aí Olha como é que Vem o contexto Olha o contexto É Muito obrigado Mano É isso Deve ser salvou Salvou Obrigado Mano Ele começa a ficar Assim meio Gayzinho Dá um couro Nele Que ele melhora Se eu ver Dois amigas Amor se beijando Eu vou bater Seria incapaz De amar um filho Homossexual Eu tenho imunidade Pra falar que sou homofóbico Oi meninas Eu estava procurando Uma limonada Sabe onde posso encontrar Estamos vendendo limonada Estão Isso é ótimo A senhora Van Horn Me fez rodar Por toda a cidade Estou com sede Parece deliciosa Quanto custa Só um Um Só um Nós que fizemos Eu não sei Deve estar quente Feio Sabiam que esta Deve ser a melhor Limonada Que eu já tomei Na minha vida Nos vemos Está bem Tchau Tchau Espera Esqueceu seu troco Olha a mensagem Você parece a peça Do Lego 2550C01 Ah calma ai Calma ai Eu conheço o código Dessa peça Já vi um vídeo gringo Disse ai Que Parece peça de Lego Olha lá Olha lá a peça Que o cara fala Que o cara Que porra é essa aqui Olha isso aqui É um macaco Para de vaziar Rapaziada Um e muito só Tadinho Tadinho Mano Mandou mensagem para ele Falando assim Dia 5 você vai estar aí Ele falou Vou Eu falei Então põe na tua agenda Que dia 5 Mandou em capsock Eu vou quicar nessa rola Eu sou assim Ele falou Eu estou casado Ai eu falei Então deixou apagar a mensagem Para tua mulher não ver Ele disse Ela que leu para mim Tchau gente Acabou queda Novamente chat Digo e digo O stand up Em geral É uma merda Tanto masculino Quanto feminino É podre Se vocês tiveram oportunidade Vão em um stand up Vocês não vão rir De nenhuma piada De ninguém É feio É feio Posto feito pelo Real Madrid Time de Vinícius Junior Vem sofrendo vários atos racistas Na Espanha Os caras simplesmente Botaram a foto dele Num post Onde retrata a evolução Do macaco Ah nem fodeu Agora que eu vi Ah que isso Isso é real? Isso aqui Eu já vi Eu já vi Um vídeo desse cara aqui O pessoal jogava Bananas Essas paradas E o time Que os caras Sendo racistas Com o maluco Não sofria porra nenhuma Mas ele é bom né Ele joga bem Vinícius Junior Estourado na calçada Pai? Caralho não O cara Isso aí Ele é mais O cara levantou Rapidão Sei lá O que ele vai fazer Família do Luan White lives Marri Ai Que isso cara Ai Eu te ligo Eu te ligo Eu te ligo Eu te amo Black Lives Que porra Ai Caralho 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 Tadinha Mano Mano Essa mina aqui Viraliza O steak dela Tomando porrada Mas essa mina aqui Joga muito Ela foi Tekken Omega De Nina Tekken 7 Vai Ok Não sai Senta Fals Tadinha Moleque esse vídeo aqui é muito bom O cara tá caindo do penhacho que ele tá com o filho dele bebê E o bebê tá fazendo pisos O que é É É É É É É É Acho que vai ser Mano Pra vocês falando Naruto Eu vou ensinar agora a fazer um júdito de se ocultar na négua Mano Mano Pra vocês falando Naruto Eu vou ensinar agora a fazer um júdito de se ocultar na négua gep É Ah É Caralho Que É Tá no chão Mano Caralho Você Ih Na Caralho Albedo Por que eu ia conhecer Albedo pessoalmente, papo dele Como se tivesse abrigado em mim Qual o problema de serem só personagens de animes Ok, eles não existem, mas os cinnamamentos deles sim Se não fossem por eles, terem me aconselhado a minha vida toda Eu jamais seria o que eu sou hoje Gente, que linda Você chegou pra alegrar o dia Você chegou pra nos fazer alegria Nós somos como tu O que é burdo? Caralho, que doideira Conta aí, parceira, como é que foi o bagulho? Levou a mulher grávida pra troca Aí, levou a mulher grávida pra casa dele Pra dar arrebentando na mulher A mulher teve neném na casa dele Caralho, o cara foi com a mulher de nove meses? Caralho A cara do puto Da boa ladrão Caralho, o cara não teme mais nada Quando passarmos pelos muros, ataquem primeiro os machos As crianças nós podemos vender E as mulheres? As mulheres Isso aqui é do desenho Mano, esse desenho que é muito bom Top 10 Quem puder ver na Netflix Tem várias temporadas, é muito foda Deixou entrar? Não Deixou entrar? Não Uau Você quer fazer o que? Metei Não Você deixava ele entrar, chete? Cadê o que tinha de dar, filha? Cabaleada Eu dou o buzinho, dá tudo Quer ver eu pular o pulo do rimeiro? Vai embora Pia quase morta Terceiro Uau Uau Como é que é o seu nome? Zuleika? Elisângela Uau Vai embora Filha Filha Não sabe nem pegar um cigarro Filha da Pudê Está toda drogada O que foi, nhoinho? Ai Eu tomei cinco copões Ai minha barriga Ai Ai Você vai ver, viu? Eu vou tomar um copão também Vai quebrar, hein? Nossa, é muito igual Olha só, chega aí Uma boa graça aí Cara, incrível como todo mundo consegue imitar o Bolsonaro, né? Foda Deixar um pinguço liderar esse Brasil Que que é isso, gente? Mais vinte anos de processo aí Não tenho paz pra tomar um copão Tá ok? Porque é um Cara, é isso É o que? É um bandido, né? Vou com a faca em mim Pela boca aí, pô Olha, Bolsonaro Você é comunista Cretista Merida Lua em SP Com qualquer gótica Moleque, na moral Caralho, em São Paulo Tem muita mina gótica, moleque Muita Maior de idade, hein? Eu acho She said my shirt is offensive Tá, eu não sei inglês Mas eu consigo pegar Ó She, ela Sage deve ser Falar, né? Falou Ela falou Da minha shirt She, cheia a camisa Que eu sei, né? De shirt e t-shirt Isso aí é o básico Rise, eu não sei o que significa Too offensive É ofensiva Yeah, eu não sei o que que é Em público Eu sei que é em público Então Tá falando que a minha camisa É ofensiva e público É isso Tem que pegar pelo raciocínio Tá bom? Caralho Mas o que é tão errado, cara? Tu vai usar a camisa E você escolhe o O seu A única escolha É o seu O que que é rapist? O que que é rapist? Se eu botar o P aqui O que que é isso? Rapist é estuprador? O que? Rape? Eu sei que é estupro Eu não sabia que era rapist Caralho Caralho O que é rapist? Ai é f... Caralho Qual que é o pior, mano? Tem aqui o pariu Mas esse aqui não tem graça não Eu tô achando O que é isso? Preto Preto Não, não é preto não Não é preto não É preto sim É preto Não, não é preto não Não é preto É preto sim, ó Pau de fumo Oi Seu preto Você é preto Preto mesmo Bonitinho, cara Eu queria Isso aqui, cara Isso aqui tem tudo em casa e pobre, né? Esses azulejos Porque isso aqui não tá quebrado Isso aqui, galera Os caras pegam Os coisas que já estão quebradas E vão botando Encaixando Pra fazer um piso É estranho, nossa Não é preto Não é preto não Caralho E o Yalays? Tu ia quebrar o chão Ih, tá maluco, filho Dança pra caralho Tá, vocês esqueceram que eu fui campeão do... Do 2010? Quero ser ginecologista Eu quero que ponha as razões, por quê? Você é a razão, senhorita Marques O que é isso? Eu quero que pense sobre isto Vai ser uma boa parte da sua nota Como é o pessoal? Olhou esse diálogo no roteiro Falou Vamos gravar Pega no pescoço até morrer Aí vão preso Que vinha tão além Pode estufar C... Eu vi, hein? Caralho Posso dar play nisso daqui? Pô, eu tô com medo das minhas próprias lágrimas Vi, hein? Teve lingão, teve lingão Ô Aqui é o ambiente de família Qual é, mané? Deixa a mina se beijar, mané Desculpa Caraca, mó vacilo, mané Mais uma sapatão Que isso? Ô, caralho Chica é 26, doletou 2 reais Renan, quanto pra encher minhas costas de leite? Não trabalho com as costas, mané Só trabalho com o cu Ah, coé! Não, 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 não Que porra é, mané? Ei, caralho Coé, mano Que porra é Não, 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 não Deixa eu refazer Coé, mano Só trabalho Enchendo o cu Delete Ih, que porra Só trabalho Enchendo o cu Pronto, corta Ah, mais um clipe Pega Delete Ih, que porra é essa, meu parceiro Sai pra lá e vai tomando do cu, hein, mola Saiu errado, meu nome Ai, eu, ai Esse é o tipo de coisa que eu tenho vergonha Sabe? Tipo assim, ah, vou conhecer uma mina Aí a mina fala assim Ah, eu quero ver tuas lives Imagina a mina abrir isso aqui Vezinho Ai, ai, ai Ai, 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 ai Eu não lembro Qual o contexto de eu estar fazendo isso aqui, Chico? Eu nem lembro, velho Vou coçar Ai, 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 ai Do niche de 500 So when I lie What I must do Could it shine Down here with you Is my love Is my no Que música? Pô, mas será que os argentinos acham que a gente fica ofendido quando eles chamam a gente de macaco, mano? Porque, cara, a gente pode zoar de volta com tanta coisa, mano. Porque, tipo assim, que eu vejo, se fosse comigo, eu ia gastar eles. Eu ia ficar puto, eu ia gastar eles mais ainda. Tem gente que fica puto porque chama de gordo. Mas eu sou gordo. O cara vai falar assim na lua, tu é gordo. Eu sou gordo. Se o cara jogar na minha cara, eu falo assim, pô, lô, tu fez o projeto que ele falou que ia fazer e não fez, que é um merda. Eu vou falar o quê? Eu não tenho nem o que falar. Quando um moleque manda de Dorente falando assim, pô, eu fico quieto. Não tenho nem o que responder. Ah, fulé isso. Qual é o Lascão? Se liga só, meu nobre. Tá, isso aí, bravo. Ó, estou caçando uma música aqui desde ontem. Ontem eu estava viajando. Porra, bateu um deja vu do nada. Eu lembrei da música Pica, mas eu não sei o nome, eu não consigo achar, menor. Era tipo assim... Esse aí vira visão, eu não sei o nome. Esse aí vira visão, eu não sei o nome. Tá ligado, meu? Olha esse pique aí, viado. Saco que... A voz não vai puxa. Pra quem nunca ouviu. Ninguém sabe, mano. Que porra de música é essa, viado? Que porra de música é essa, viado? Caralho, sei lá, mano. É música antigona, daqueles DVD tracks, tá ligado? Antigueira, mano. Porra, aí é pico. Gostoso esse chocolate. Parece que você está comendo um garoto. Oi? Comendo um da marca garoto. Pra não me entenderem mal, né? Ah, tá. Pelo amor de Deus, mano. Não faz isso comigo, não, mano. Eu tenho família. Corre, mano. Eu tenho família o quê, mulher? Vem cá, mendigo. Vem cá, mendigo. Vem cá! Morra, mendigo! O cara morreu. Porra, o pior é que... Mesmo se... Se esse fosse o contexto, também ia ficar horrível, né? Por que você está falando de... Está matando mendigo, mano? Em nenhum momento eu me saio bem, né, cara? O cara morre. Isso aí que acontece quando o mendigo morre. Fio. Fala tu que eu estou cansado. Dá um papo errado. Estou aqui com ela. Arnald. Now the world is on the moon. Tô aí. Good of Bach. Caralho. Certamente eu. Caralho. Mas se tipo, você é o bom do Bach? Humildo, né? Se vangloria por ofender e incitar a discriminação contra pessoas com... Você chegou no tribunal e o juiz está ali no processo contra você. ...eficiência, negros, indígenas, anões, nordestinos, pessoas em situação de rua, pessoas idosas, além de zombar de atrocidades históricas... Caralho, meu. Alô, por que tu não vê clipe da tua live antiga aí? Como a escravidão e o holocausto e de calamidade de grandes proporções... Sabe o que o pior nem é meme? Literalmente está falando como é que era live antigamente. Que ele está acostumado com a live dele. Quem está aqui com a gente toda semana não está acostumado, vai estranhar. Mas... Galera, não dá para jogar com a internet, mano. É eu fechar a live de comédia de night e só esperar a notificação da Polícia Federal bater. Não se preocupe, é o pessoal muito bacana, muito alegre. É o pessoal que gosta muito de gamer. Eles usam muitas girem por eles. Então vocês podem ficar tranquilos. Fiquem aqui que vocês vão ver que o Renan tem um trabalho muito sério, muito bacana. E cuida desse pessoal aqui com muito carinho. E eu disse... Ah, quero ver, quero ver o c... Qual é, Renan? Qual é, Renan? Que você fica estourando, ela toda se cagando. E ninguém lá. Aí eu quero ver. Aprendeu o Zauca mais na minha rata, né? Isso é porque você... Caralho... Renan, na moral, eu até te banei porque tu não está aqui. Então, Renan, tchau. Eu vejo na rua, pego no pescoço... Caramba, que pinto enorme. Salve, tropa. Como que é difícil ser uma mamãe de um Pepperdunk? E onde te honra porque é difícil? E eu, a filhinha? Tropa, e hoje que nós saímos e fomos comprar o quê? Xixi, tropa. Sim, gente, dá a gente ver você comprar xixi, tá bom? Pra ela. E sim, tropa, agora ela vai estar experimentando alguns xixis. Você quer experimentar xixi? Eu quero! Eu quero xixi, mamãe. Tá bom, filhinha. Você vai querer qual? Isso aqui do peixe. Você quer do peixe? Olha, tropa, isso aqui é o xixi que ela vai comer. Tá prega, mano. Ai, aquele que ele tem que ter aqui amarelinho, mamãe. Isso é amarelo mesmo. Isso é amarelo? Sim. Aqui, filhinha. É muito bom esse negócio, mamãe. Tá, e esse aqui você quer provar? Não quero não, né? Eu não quero não, que é que ela viu. Como é que você não quer? Ah, se você não quer, eu vou provar, tá? Olha, eles aqui, ó. O que porra de conteúdo é esse, cara? Mãe, ele pegou o meu xixi, mamãe. Mãe. Mãe, você não queria? Eu queria. Pera, pera, pera. Pera, pera. Tá, pega. Eu tenho uma... Eu tenho uma... Eu tenho uma... Eu tenho uma... Que interrobo, que tal? Ovo de chocolate. É, filhinha. Você quer bom? Hum, tem muito, mamãe. Ah, calma aí. Ai, caralho. Ô, chat, calma aí. Não tem graça, não. 9,90. E também a live vai ficar zoada. Eu prefiro botar um valor que... Qual é, mano? Que quase ninguém doa. Ai, vou... Escreto quem mandou essa porra. Que grande eu amei. Não faça isso. Isso vai durar. Bem feito, bagulho Caralho Eu ia falar vaga de estacionamento, entendeu? Falar bem feito, vaga de estacionamento Porque o carro parou na cabeça dela E é como se a cabeça dela fosse uma vaga de estacionamento, entendeu? Você leva todo e dá uma... Que certamente o Livino em si faria, mano Se não for ele, né? E eu sou a racha E nós somos a abertadinha que te faz gozar Só que a abertadinha, só que a abertadinha, só que a abertadinha E aí, domingou, não tem folga, não tem, não tem Olha essa cor que ele meteu agora, filho Olha aí, ó Olha aí, meu nome Que cor é essa, Rogerinho? Caralho, viado Caralho Tipo assim, ele não pega uma bicicleta padrão e pinta Ele vai pintando camada por camada, moleque Aqui, irmão Tipo, a bicicleta tá assim, aí espera secar e pinta de azul Foda-se Aí? Essa bicicleta não anda não, não é possível, meu amigo Olha a cor que ele meteu Um laranja cereja, meu amigo E aí, Rogerinho, bom dia Vai falar comigo, não? Hoje tu vai falar comigo, não, né? Foram em casa ontem, tu? Foi? Foi sim, eu tô trabalhando, pô Caralho, aí deu aula Esqueça, filho Olha aí, ó Incansável Ele tá mandando aqui um vermelho remela Ainda tá deixando a bicicleta decorada, filho, tá? Olha como tá essa obra de arte O homem hoje tá todo combinando Olha que ele é isso Vermelho jabuticaba com preto capim limão Olha o homem aí, ó Até o relógio, meu amigo Até o relógio vai ficar brabo Ele tá mandando espelho Olha isso Olha o homem